Hum, eu preciso entregar o imposto de renda, mas eu não salvei no computador e excluí o programa. E agora como é que eu faço para ter a cópia do recibo? Será que tem solução? Tem sim! Por isso que você está aqui, acessou este vídeo e eu vou te ajudar a você a obter a cópia da sua declaração para você pegar em algum dado ou até mesmo o número do recibo. É super fácil, mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando nesse botãozinho do e-mail. A informação que eu vou dar é porque a Receita Federal, neste ano de 2022, disponibilizou essa ferramenta. Então, confira aí até o final, hein? Gente, inicialmente, relevem aí a qualidade da imagem. Estou gravando diretamente do meu notebook, tá bom? Eu não tenho aquele programa que aperfeiçoa e tal, a qualidade. Então, relevem, tá bom? Estou aqui para te ajudar. Bem, você vai partir do ponto que vai acessar o Google, tá? E escrever Portal E-CAC. De primeira, vai aparecer o site dele, tá? Se você quiser, eu vou deixar também aqui no link abaixo para você clicar direto. Então, clicando nele, você vai ser direcionado para essa página inicial, tá? Aí, como é que você vai acessar? Você vai precisar de um código de acesso. Mas eu não tenho código de acesso. Como é que eu faço? Então, você vai clicar aqui no lado e entrar no site do gov.br, tá? Então, eu abri aqui. Então, como pode ser feito? Você pode digitar aqui o seu CPF ou outras opções que tem aqui abaixo. Pelo login do seu banco ou login do QR Code e demais. Aí, você pode clicar nessas opções, ver se é mais indicado para você. Ou digitar o seu CPF e depois em continuar. Eu não vou digitar aqui porque eu vou ter que colocar meu CPF muito privado. E mesmo que eu coloque outro número aleatório, ele vai identificar como CPF inválido. Depois que você digitar, clique em continuar e segue os passos, tá bom? Ele pode te direcionar até a página do E-CAC. Se não, você vem aqui, clica em entrar com o gov e ele vai te direcionar para a página inicial, que é essa. Bem, vai aparecer essa página. Eu já adiantei aqui, clicando nesse quarto quadrado que me traz essas informações. Que quadrado é esse? Onde está escrito declarações e demonstrativos. Aí, ele abre essa parte aqui de baixo também. Aí, você clica no que você quer. Por exemplo, consulta de rendimentos informados por fonte pagadores. A cópia de declaração é o que queremos. Então, vou clicar nela. Então, vai aparecer aqui essa página. E você vai clicar nessa primeira aqui. Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Clica. Aí, vai perguntar qual o exercício. O meu interesse é o de 2021, mas ele te informa até 2018. Gente, isso aqui é para este ano de 2022, que a Receita Federal, mais uma vez eu repito, que está disponibilizando. Para os outros anos posteriores, eu não sei se vai ter essa disponibilidade. Vou clicar aqui no ano anterior, que eu quero, 2021, e consultar. E apareceu para mim. Eu estou tampando aqui por causa dos dados. Então, você pode imprimir e baixar. Eu vou mostrar o íconezinho. Bem aqui, eu estava tampando aqui do lado. E aparece aqui, imprimir ou baixar. Nessa página, aparecem informações relevantes, como o número do CPF, o tipo de documento, o tipo de declaração. O meio que foi entregue, o modelo, se foi simplificado, o completo, o exercício, o ano-calendar, o número do recibo, a situação finalizada e você pode imprimir ou baixar. Eu espero que tenha aí te ajudado. Eu não sou especialista, também uma contribuinte. Ok? Ah, e o que achou? Agora foi fácil, né? Mas, se você tiver alguma outra dúvida que não esteja inclusa no site, que é mais informações, ou até mesmo de outro CPF que você não tenha disponibilidade para pegar a declaração, Então, eu indico você ir até a Receita. Para isso, você tem que agendar no site, em uma unidade da Receita Federal da sua região. Você escolhe o dia, o horário e o local, para que você possa pegar mais informações, caso você não consiga no site. Tá bom? Se gostou dessa dica, deixe seu like, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau!